Marcelo Henrique Vidal Melo nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 16 de fevereiro de 1983, mas passou a maior parte da vida na cidade de Tocantins de Minas e desde criança já demonstrava que seria jornalista. Sempre quis ser jornalista e a determinação dele fez ele chegar onde ele está. Olha só esse casal aí, vê se você conhece eles. Meu filho, eu agradeço a Deus por mais uma etapa na sua vida. Você soube construir seus sonhos. Continue iluminado. Eu estarei aqui torcendo por você. Continue merecendo a confiança dessa grande emissora que é a Rede Record. Que Deus te abençoe juntamente com a sua colega de trabalho. Um mês. Ele fazia o Balanço Geral Manhã lá em Campos do Goita Casas, então ele já sabe como funciona e ele também tinha uma amiga que apresentava com ele, uma colega de trabalho, que era a... Milena Macedo. É, e ela também fez questão de te mandar um recado. Eu tenho certeza que já deu tudo certo, porque você é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que tudo que coloca a mão para fazer dá certo, pelo seu talento, pela sua humildade, pelo caráter que você tem. Quem te conhece há tanto tempo como eu, sabe bem como é que você é e quanto você merece estar colhendo todos esses frutos. Fala, Marcelo Vidal, meu amigo. É com muito prazer que eu estou aqui para desejar boa sorte a você nesse novo projeto. Você que é um cara que eu tenho certeza que tira de letra e que esse Balanço Geral Manhã será um grande sucesso, assim como tudo que você fez até hoje. Você chegou aonde você está, não foi por acaso, não. Foi porque você é realmente um talento. O Marcelo tem mais dois irmãos. Grande inspiração do Leandro, o irmão Caçula. Sucesso nessa nova etapa de vida, sucesso nesse novo programa. Tenho certeza que toda a população de Goiás vai ficar muito bem servida, com toda a sua alegria e sua dedicação. Então, amor, desejo você sucesso, que eu sei que vai ser, porque tudo que você pega, você é comprometido, você é determinado, você gosta do que faz. Porque o desejo é sucesso e sabe que você pode contar sempre com a gente, tá bom? Beijo. Papai, sucesso para você, você vai arrasar. Agora o Marcelo Vidal, que já é sucesso nas manhãs da Record TV Goiás, ganha um novo jornal. O Balanço Geral Manhã e uma nova parceira. Mariana Martins do Carmo, 30 anos, é jornalista, repórter e apresentadora há nove anos. Nasceu em Goiânia e sempre foi artista da família. Começou a carreira na televisão como estagiária da TV Record Goiás, no ano de 2009. Menina meiga, do sorriso fácil, que apesar da timidez, sempre demonstrou intimidade com as câmeras e o grande sonho dela era ser uma jornalista de sucesso. Mas para falar de Mariana Martins, é preciso ir na fonte. Claro, nós nos reunimos aqui em uma cafeteria para bater um papo super bacana com a dona Dulce, que é a mãe da Mariana. Não resta dúvida, né? Sobre a maternidade, são idênticas. A vovó, a dona Nidia e a tia, a Sandra. Gente, obrigada por falar com a gente. É um prazer estar aqui com vocês e a gente já quer saber uma coisa. A gente vendo as fotos, percebe-se que desde muito novinha ela já era linda, né? Muito linda. Uma bebê que todo mundo falava que linda. Às vezes até pensava que eu nem era mãe. Eu queria, no início, que ela fosse médica. Acho que é o sonho de toda mãe, né? Ah, quero que a minha filha seja médica. E ela foi fazer biomedicina. Aí eu via que ela estava triste, vestia aquela roupinha branca. O que foi, minha filha? Você está triste? Ah, eu quero ser repórter. Eu quero fazer jornalismo. Eu estou fazendo medicina porque eu sou obrigada. Eu falei, ah, mas quem está te obrigando? Vai fazer jornalismo, então. Larga tudo. Muita gente fez questão de te mandar um beijo nesse dia especial, mas também vamos ter que cortar a lista. Porque senão vamos ficar o dia inteiro te desejando boas-vindas, boa sorte. A expectativa para essa estreia. Tenho certeza que vai ser um sucesso e que a credibilidade e a simpatia da Mariana vai conquistar Goiás inteiro. Te desejo todo sucesso nessa nova casa, que eu tenho certeza que já é um sucesso. E com você dentro dela, será um sucesso maior ainda. A Mariana sempre mostrando seu talento, sua vontade, sua garra. Sempre com palavras elogiosas, que é uma pessoa muito generosa, humilde. Então, vendo ela subir mais um degrau na carreira, é de uma felicidade enorme para a gente. A família da Mariana é muito grande. Muita gente fez questão de mandar um recado todo especial para ela. Eu te amo muito e que você arrebente aí nessa nova trajetória profissional, tá? Beijo grande. Boa noite, Mariana. A gente deseja muito sucesso. E boa sorte. Um beijo, te amo. Amiga, muito sucesso agora nessa nova casa. Tenho certeza que já é sucesso. E tudo de melhor para você. E você merece. Boa sorte, Mariana. Um beijo. Boa sorte. Deus te abençoe, minha filha. Você sabe o que eu estou falando. Deus te abençoe em todo sentido da sua vida. Que você possa ser um canal mesmo aí de bênção, né? Você já é uma pessoa abençoada e que Deus te use, né? Cada vez mais. Nenê, seu pai, como você sabe, está se recuperando da cirurgia. Não pôde estar aqui com a gente. Mas ele mandou te desejar todo o sucesso do mundo. Ele te ama, você sabe. E você, para nós, é um presente de Deus. A Mariana, ela veio para trazer alegria. Ela é calma, ela traz paz. Ela, às vezes, é até a minha mãe. Conselheira. Então, minha filha, eu te desejo tudo de bom nessa vida. E eu quero que você voa. Seja uma águia, minha filha. Leve esse seu sorriso, esse seu profissionalismo para as pessoas, tá? Eu te amo. Seu pai mandou um beijo. E fica com Deus. Haja emoção, hein? Gente, eu não tenho condição. Isso, sensacional. Obrigado, pessoal, produção da Record, todos os profissionais. Veja aqui a linda pela brilhante reportagem. Surpresa maravilhosa. Que surpresa linda. Nossa, meus pais lá de Minas. Meus irmãos. Minha esposa, meus filhos. A Milena, que apresentou comigo lá em campus. Badaró, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na televisão. Sou eternamente grato. Meu amigo Luiz Carlos. Enfim, tantas pessoas maravilhosas. E a gente tá aqui querendo oferecer o melhor pra vocês, né? A gente, às vezes, as pessoas julgam, né? E a gente tá aqui sempre firme, querendo fazer o melhor e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, ter esse alicerce familiar e de amigos, esse apoio... Valeu aqui. É muito importante. A gente ficou muito feliz. Obrigada, Record, por essa surpresa. A gente ficou muito feliz.